Para o governo do PT, o importante é desenvolver a educação como um todo, cuidando do cidadão, desde a educação infantil até a universidade. Nas últimas décadas, criou-se um falso dilema. Como o dinheiro não dá para fazer tudo, seria preciso focar o ensino fundamental, deixando em segundo plano a universidade, a educação profissional, a educação infantil e o ensino médio. Esse raciocínio prejudicou a universidade e, ao mesmo tempo, a educação básica. As universidades formaram menos professores para atuar no ensino médio e os alunos do ensino médio se desmotivavam com a falta de oferta de ensino gratuito nas universidades. Com o governo do PT, isso mudou. Investindo mais na educação básica, o Brasil deverá aumentar o número de estudantes nas universidades e escolas técnicas. É assim que o Brasil está construindo um novo sistema de ensino e mais oportunidade de vida para todos os brasileiros.